Fala aí cozinheiros, beleza? Tô de volta, mas hoje não vou ser eu que vou cozinhar Vai ser nossa amiga Cris Becker Diretamente dos Estados Unidos, lá de Michigan Vou deixar na descrição do vídeo o canal dela Ela vai fazer uma receita de crumble de maçã aqui, ó Top, galera! Beleza? Então, bora cozinhar! Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada, Diogo, pelo convite Fico muito feliz e grata por participar aqui do teu canal Hoje vou trazer um vídeo de receitas É uma receita típica da Inglaterra Só que aqui os americanos gostam bastante Que é o crumble de maçã Esse crumble de maçã é uma receita super fácil Super tranquila de você replicar em casa É uma receita bem rápida se você vai receber uma visita E você não sabe o que fazer Faça o crumble de maçã com um sorvete É um belo acompanhamento Inclusive o sorvete fica uma delícia Então eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo Pra ser bem prático pra você que está assistindo do outro lado Se você não me conhece Eu me chamo Cristiane Becker Tem um canal aqui no YouTube também Que se chama Cris Becker Ou Vida em Michigan Você consegue me encontrar por esses dois nomes Eu compartilho a vida aqui no estado de Michigan Michigan é um estado americano Bem no norte aqui dos Estados Unidos Bem na fronteira com o Canadá Então eu compartilho aqui no meu canal Várias curiosidades sobre a vida nos Estados Unidos Falo também bastante sobre a cultura americana Falo sobre as estações do ano Que agora a gente está aqui no inverno Está muito frio Neva bastante inclusive aqui Enfim Pra receitinha você vai precisar de maçã Manteiga Você pode utilizar açúcar mascavo Canela Farinha E é opcional também Se você quiser usar algumas sementes Ou até mesmo Cereal Bom Tendo em mão todos esses ingredientes Você vai precisar então picar todas as maçãs Eu tenho essas maçãs aqui Já faz alguns dias que estão aqui em casa Mas você pode colocar Se você quiser a maçã verde Também fica uma delícia Pode misturar as maçãs Geralmente pra você fazer em uma travessa Você pode utilizar umas 5 maçãs Como eu vou fazer em pequenas travessas Aqui em casa Nesses potinhos mesmo Eu vou utilizar 3 maçãs E o topo dele também Vou fazer com uma quantidade menor Porque é só pra duas pessoas Prontinho Já piquei todas as maçãs Coloquei aqui Vou colocar um pouquinho de farinha neles Pra quando ficar o caldo Ele ficar um pouco mais grosso Senão ele fica muito aguado E Um pouco de Também de Açúcar Agora eu vou colocar um pouco de canela E aí você pode colocar a gosto Vou dar uma mexidinha Só pra ele Incorporar melhor aqui Você pode fazer um recipiente maior E colocar todas as maçãs juntas Tudo isso junto Daí você também pode colocar Umas duas colheres de farinha Mais ou menos Bom, agora eu vou preparar o crumble Que é a parte que vai em cima Dessa misturinha que eu fiz aqui com a maçã Pra você fazer o crumble Você vai precisar de manteiga Você vai precisar de farinha Açúcar E se você quiser Você pode colocar também Além disso a canela Que fica uma delícia Eu vou colocar também Que eu já coloquei um pouquinho na maçã E se você quiser Você pode colocar cereal em cima Que fica uma delícia Ou também nozes Fica muito bom também Eu tenho algumas especiarias aqui em casa Então eu vou colocar essas aqui Que eu tenho Tem algumas sementes aqui também Enfim Aqui então Eu vou misturar o açúcar Com a farinha E vou colocar manteiga Eu vou usar essa manteiga aqui Aqui você pode misturar com a mão também Pra ela poder ficar tipo uma farofinha mesmo Então vou mexer só mais um pouquinho aqui E depois vou com a mão O ideal é estar bem gelada A margarina minha não estava muito gelada Por isso que ela ficou um pouquinho pastosa Mas não tem problema Vou colocar agora as especiarias aqui Agora é só você colocar essa misturinha Em cima Prontinho Agora você leva ela pro forno Deixa mais ou menos De meia hora e quarenta minutos A uns Trezentos e cinquenta graus Fahrenheit Que seria uns duzentos graus no Brasil Mais ou menos Coloca uns duzentos graus Celsius Prontinho Eles assaram por quarenta minutinhos Ficou bem certinho Ela ficou bem douradinha A maçã Vamos ver com o sorvete Muito bom Acho que minha luz ficou um pouquinho amarela Por causa que agora já está escurecendo Aqui começa a escurecer em torno de quatro e meia no inverno Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa receitinha De acompanhar esse vídeo Obrigada por assistir até o final Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Diogo Lá no meu canal também Até a próxima Bye